Essa é a palavra que eu tenho a vocês hoje, quando eu terminar, você vai amar as segundas-feiras assim como você ama os domingos, porque Jesus é o mesmo do domingo, na segunda, na terça, na quarta, muitas vezes quando nós acordamos na segunda-feira, a gente fala, não, chegou segunda-feira, mas eu vou garantir para você, amanhã de manhã, você vai encontrar uma pessoa diferente, essa é a palavra do Senhor, Deus falou ao Brasil, o Brasil vai liderar o caminho para a transformação, mas tem que começar em algum lugar, e por que não começar aqui e hoje, e por que não começar com você, sabe a pergunta que eu tenho comigo é, aquilo que acontece dentro das quatro paredes, é tremendo, o poder de Deus, a presença de Deus, os milagres, a libertação, mas e amanhã, será que a gente não pode ter a mesma coisa lá fora que temos aqui, e eu estou aqui para te dizer que sim, então como é que você transforma uma cidade, como que você transforma uma nação, e por que que nós temos que ver uma nação transformada, porque se você vai lá para Apocalipse 21, lá no versículo 24, ele não fala que lá as pessoas vão ao céu, lá diz que os céus vêm para a terra, e tem nações que são salvas, e são lideradas, levadas pelos seus líderes, e vão trazendo então toda a honra e toda a glória como um presente de casamento a Jesus, e eu creio de todo meu coração, que quando esse dia chegar, o Brasil é quem vai liderar esse grupo de nações, e vocês já tem hoje um presidente que adora a Deus, mas a pergunta é, mas de onde é que nós começamos, o que acontece na segunda de manhã, então eu quero colocar aqui um espelho diante de vocês, e você então vai poder identificar qual é o nível desses quatro aqui, tem quatro níveis, o primeiro nível, são aqueles cristãos que praticamente só sobrevivem no mercado de trabalho, no domingo eles vêm para a igreja, são cheios do poder, e aí em segunda-feira eles devem um pouquinho, terça está mais fraco, quarta está mais fraco, lá em sexta está muito fraco, no sábado está morrendo, e no domingo eles estão rastejando, essa não é a vontade de Deus, porque Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela, se você está nesse nível hoje à noite, esse é o último dia que você vai permanecer aí, e o próximo nível para cima, são cristãos que aplicam princípios bíblicos no mercado de trabalho, eles têm ali um grupo de discussão, eles têm reuniões de oração, eles oram uns pelos outros, e tudo isso é muito bom, eu diria que mais ou menos 98% dos cristãos estão fazendo isso, mas qual é o problema então? eles aplicam os princípios bíblicos, para que o mercado de trabalho não venha a transformá-los, ao invés deles estarem dispostos a transformar o mercado de trabalho, então eles ali estão felizes com o empate e não com a vitória, eles estão ali vivendo num tipo de acampamento mais pacífico, eles estão esperando para que o comandante e o chefe geral venha aqui e libertá-los, isso é bom, mas não é o melhor, a Bíblia diz, que nós derrotamos Satanás, é pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do nosso testemunho, e porque nós estamos dispostos a lutar, a Bíblia diz, maior é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo, você não deve jogar nada buscando empate, você tem que jogar buscando a vitória, então o que eu quero aqui compartilhar com vocês tem a ver com os próximos dois níveis, o terceiro nível aqui são cristãos que aplicam os princípios bíblicos, mas fazem isso debaixo do poder do Espírito Santo, eles usam os dons espirituais que Deus os deu, e eles aplicam do lado de fora, no trabalho, na escola, no governo, os dons espirituais, o apóstolo Paulo diz, que todos nós recebemos dons espirituais, o Espírito Santo te deu dons, o don da fé, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, e assim em diante, e Paulo diz, que esses dons são, para o bem comum, a palavra comum, é a palavra que é a base, a raiz da palavra comunidade, comunidade é a sua esfera de influência, não é somente a sua família, é a sua vizinhança, é a escola, é o lugar onde você trabalha, então esse dom espiritual, não é só para ser aplicado aqui dentro da igreja, mas é para ser aplicado no seu oikos, na sua comunidade, hoje eu trouxe aqui o livro Eclesia, e eu conto nesse livro a história de uma senhora, que ela veio para uma reunião como essa, e ela era uma executiva de alto nível, em uma das 500 melhores e mais prósperas empresas, lá na Flórida, e aí no final dessa reunião, ela entendeu, eu não sou uma executiva, eu sou uma ministra, eu sou ungida para negócios, eu sou a pastora da minha empresa, eles não sabem que eu sou pastora deles, mas hoje eu sei que eles são minhas ovelhas, e agora todos os dias de segunda a sexta, ela começou a fazer aquilo que nós pastores fazemos antes de vir pregar, ela se chega diante de Deus e ora, não pela equipe de adoração, não pela escola dominical, mas ela ora pelas contas, ela conta pelo setor de RH, e aí um dia o Senhor ativou, um dom chamado palavra de conhecimento, e isso aqui é um dom que Deus te dá um conhecimento sobrenatural, e o Espírito Santo disse a ela, que a empresa que eles tinham acabado de adquirir lá na Pensilvânia, não tinha sido uma boa aquisição, porque aquele cara que havia vendido aquela empresa, ele falsificou os registros, e aí o Espírito Santo mostrou a ela como que ele fez isso, então ela entrou na empresa, ela solicitou uma reunião lá com o chefe do financeiro, e disse isso a ele, e ele falou, não, 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 isso aqui é muito sério, você tem certeza? e ela falou sim, você tem essa informação de uma boa fonte? e ela falou sim, como confiável é a tua fonte? ela falou, é muito confiável, e ele perguntou então, quem é a sua fonte? e ela falou, eu prefiro manter confidencial, ele falou, não, você tem que me falar, eu não quero, não, você tem que falar, não, eu não quero, então me fala logo, e muito constrangida ela falou, na verdade Deus, e aí o chefe falou, Deus? o que Deus tem a ver com essa empresa? e ela tentou dar uma versão curta, de ser ungida para negócios, que Daniel e José, eles receberam revelações que consertavam problemas, mas o cara falou, não, não estou nem aí para isso, é melhor você estar certa, porque eu vou colocar um novo time de auditores, e é bom que você esteja certa, e por mais ou menos uns 10 dias, essa mulher ficou na dúvida, será que eu ouvi mesmo o Espírito Santo? ou será que eu comi muita pizza de peperoni? mas aí mais ou menos uns 10 dias depois, esse chefe aí, do financeiro voltou, e ele falou, eu quero que você saiba, que tudo aquilo que você me disse, estava correto, agora eu tenho duas perguntas, o que mais Deus falou para você? e ele te falou alguma coisa sobre mim? você sabe, ela se tornou uma Esther, uma Débora, um Daniel, um José, ela recebeu revelação, para consertar um problema, para alguém que não era um crente, escute ao Espírito Santo, Deus quer te dar essa mesma unção, para que você seja cabeça e não cauda, para que você vá subindo e não descendo, porque você vai se tornar indispensável para o uso dele, você pode falar, sim, mas o meu chefe não é cristão, então vai lá e diz isso para José, para Daniel, para Esther, eles serviam reis que não eram de Deus, mas Deus assim mesmo deu a eles uma revelação, receba isso, para que você possa experimentar, operar no poder do Espírito Santo, que quando tem um problema acontecer no trabalho, você possa ser um Daniel, você vai ter uma solução, e isso aqui não é uma teoria, aqui no meu livro Eclesia, eu tenho estudo de caso, atrás de estudo de caso, mas esse aqui não é o mais, o nível mais alto, esse é o nível mais alto, cristãos que aplicam princípios bíblicos, não para ter uma empresa maior, não só para fazer dinheiro, mas para transformar o mercado de trabalho, porque a pessoa mais influente do mercado de trabalho, é a pessoa mais bem sucedida no mercado de trabalho, e o Espírito Santo está aqui hoje, Ele quer te dar folhas da árvore da vida, para curar doenças no mercado de trabalho, Você quer isso? Você quer? Fala isso para o Senhor, Senhor eu quero receber, um estudo de caso que eu documentei nesse livro, é um empresário lá na Califórnia, por toda a vida dele, ele se sentia chamado para o ministério, mas ele nunca sentiu que ele deveria vender a sua empresa, ir para a escola de bíblia e ser um pastor, mas ele nunca sentiu que ele deveria vender a sua empresa, entrar num seminário e se tornar um pastor, e ele sentia que ele estava falhando, porque ele queria tanto servir a Deus, mas ele falava, eu não sou um pregador, e ele tem uma empresa de transportes, de transportes escolar, e ele transporta um milhão de estudantes por ano, é uma empresa bastante influente, mas ele se sentia como uma máquina de 24 horas, toda vez que o pastor encostava nele, era para tirar dinheiro, e ele falou, eu tenho algo a mais para dar, mas eu não sei o que é, então ele foi para um seminário que eu estava fazendo, no meu livro chamado, Angido para Negócios, mas eu mostro que a primeira pessoa, cheia do Espírito Santo na Bíblia, não foi um sacerdote, não foi um rabino, foi Bessalel, um artesão, e que ele estava ali como um parceiro de gerenciamento de um negócio familiar, que os apóstolos de Jesus, eles tinham empresas de pesca, eles eram médicos, desenvolvedores, alguns já tinham empregados, eu mostro nesse livro, que em Hebreus 11, onde você tem a lista dos heróis da fé, todo mundo naquela lista, foi chamado por Deus no mercado de trabalho, recebeu também um trabalho a ser feito no mercado de trabalho, e eles nunca abandonaram seus trabalhos, e eu não estou dizendo aqui que não é válido ser um pastor, será que você não pode dar graças a Deus pelo seu pastor, pessoas que plantam as igrejas onde nós somos salvos, eles são nossos pais espirituais, mas muitas vezes a igreja se parece como o último jogo lá, a final da FIFA, que está chegando aí na prorrogação, tem 22 jogadores que precisam descansar, e tem 120 outros que precisam de um exercício, então esse empresário ouviu essa mensagem, e aí no final dessa mensagem eu chamei os pastores, e eu falei, eu acho que nós precisamos pedir desculpas aos nossos membros, porque eles são como Priscila e Águila, Águila e Priscila foram trazidos para fora da sinagoga e para dentro do mercado de trabalho, Corinto estava sendo transformado através de uma fábrica, Priscila, Águila e Paulo trabalhando juntos, então eu chamei meus amigos pastores, e eu falei, nós devemos pedir perdão, nós fomos até a frente, nós nos ajoelhamos, e quando nós pedimos perdão, o coração desse empresário se derreteu, e ele falou, eu sou um ministro, o meu trabalho é o meu ministério, o pastor dele impôs as mãos sobre ele, e o enviou como ministro, ele voltou para a empresa dele, ele abriu a porta da diretoria, ele convidou o Deus Pai para ser o presidente daquele conselho, o Senhor Jesus convidou para ser o CEO, e o Espírito Santo, o conselheiro jurídico, e aí então ele pegou todos os ônibus e ungiu com óleo, e depois ele ungiu cada um dos motoristas de ônibus como pastor, e agora imagina isso, agora esses ônibus eles estavam ungidos, e agora eles são arcas da aliança móveis, por toda a cidade, os alunos do ônibus começaram a aceitar Jesus, por quê? por que não? sabe, a igreja estava toda pela cidade, mas naquela mesma época a cidade foi a falência, e aí as escolas foram as que mais sofreram, então ele fez uma reunião de todos os diretores da escola, e ele falou, tudo aquilo que o governo não conseguiu pagar para vocês, vocês me liguem, e ele começou então a prover aquilo que a escola não recebia do governo, isso abriu as portas para que as escolas tivessem estudo bíblico, e aconteceu um avivamento nos colégios, e a receita dele cresceu, você está pronto para ouvir isso? cresceu de 2 milhões de dólares por ano, para 22 milhões de dólares por ano, por quê? por que não? buscai primeiro o reino de Deus, e a justiça para a cidade, e ele então percebeu que as pessoas que saíam das prisões, 80% tinham a chance de retornar para a cadeia dentro de 3 anos, porque eles não conseguiam encontrar emprego, então ele criou então uma academia, uma escola de direção, e aí ele chamou o xerife, e falou, dê eles a mim, e o xerife falou, não, não, você não sabe o que você está me pedindo, esses são criminosos, alguns deles nunca trabalharam na vida, não, não, me dá eles, não, não vou dar, então ele falou, eu vou te dar os 10 piores casos, se você tiver sucesso com um, então você volta e a gente conversa, todos os 10 fizeram o curso, se formaram, todos os 10 arrumaram emprego, ninguém voltou para a cadeia, e escuta só isso aqui, esse aqui é o sétimo ano, todos aqueles que cumprem a pena na cadeia, e que foram confiados agora para esse pastor no mercado de trabalho, que se formaram, que eles arrumaram emprego, e não estão voltando para a cadeia, alguém dá a glória a Deus por isso aqui, isso abriu os olhos do nosso governador, e eu vou falar para você, o nosso governador não é nenhum professor de escola bíblica, ele está do outro lado, mas o dinheiro fala, e todos os anos o governo gasta 12 bilhões de dólares em programas de inserção social, e o nosso governo está considerando, pegar esse programa, e levar para os 58 condados, o que significa que eles vão entregar para nós todas as cadeias da Califórnia, e 12 bilhões de dólares para financiar, deixe que o Senhor fale com você hoje, isso é avivamento, mas você pode dizer, não, mas eu não sou dono da minha empresa, então deixa eu te dar um outro exemplo aqui, essa senhora é uma senhora muito humilde, ela era uma espírita, ela tinha uma função, ela fazia vida, enviando demônios na vida das pessoas, lá na Tailândia, e um dia, esses demônios fizeram ela ficar doente, e ela estava morrendo, ela estava a horas da morte, e ela tinha uma filha, e ela falou, não tenho ninguém para me ajudar com a minha filha, a Tailândia é uma nação budista, então ela vai até um pastor, e é um pastor que esteve na nossa conferência, ele já era pastor na Tailândia, ele era um missionário inglês, e por 16 anos já, e depois de 16 anos, tudo o que ele tinha, eram 43 membros, e ele foi, e não somente ele orou por ela, mas Deus a curou, e agora ela precisava voltar ao trabalho, mas ela não poderia voltar a fazer aquilo que ela fazia antes, então o pastor deu a ela um triciclo e uma motocicleta, e ele falou para ela, vai vender sorvete, mas lembra só de uma coisa, você não é uma vendedora de sorvete, você é uma ministra, esse aqui é o triciclo, isso aqui não é um triciclo, isso aqui é uma carruagem de fogo, esses aqui não são sorvetes, esses aqui são flechas nas suas mãos, então ela impôs as mãos no triciclo, ungiu toda a moto, e então ela foi ministrar, vendendo sorvetes, enquanto as pessoas vinham, ela atirava as flechas com bênçãos, mesmo que eles não sabiam que eram bênçãos, então as pessoas comiam sorvete, que estava ungido, e quando eles comiam algo ungido, algo acontecia, e essa senhora aqui, em um ano, trouxe 700 pessoas para Jesus, que foram batizadas e foram inseridas em uma igreja, mas o quanto mais ela entendia, que a linha de chegada não é ter uma igreja maior, mas é sim a transformação da cidade, a cada dia ela parava na frente da casa do governador, e o governador era conhecido como o cara mais corrupto daquele lugar, todo mundo o chamava de o corrupto, mas ela sempre parava o carrinho, e ela atirava uma bênção sobre ele, e ela declarava, ele não sabe que ele é minha ovelha, mas eu pensei que eu sou pastora dele, e todos os dias ela o abençoava, e então um dia o governador abriu a porta, ele comprou um sorvete, ele não sabia que era ungido, e no momento que ele provou o sorvete, ele teve um encontro com o poder, os demônios começaram a sair dele, e essa senhora, ela falou senhor governador, domingo, você tem que vir para a igreja, agora isso aqui é Tailândia, é um país budista, esse aqui é o governador, e essa aqui é só uma vendedora de sorvete, não, ela é uma ministra, debaixo da unção, então no domingo o governador vem para a igreja, mas ela esqueceu de avisar o pastor, e o pastor está ali pregando no meu livro, Transformação, e o quinto paradigma diz, para eliminarmos a pobreza, nós precisamos tirar a raiz da corrupção, e quem é que entra naquela momento pela porta? Doutor Corrupção, e o pastor já está ali pregando, ele não consegue mudar a mensagem, então na mente dele, ele começa a falar com Deus, o que ele está fazendo aqui? e Deus falou, você me pediu pelos pecadores, eu te mandei o melhor que eu tenho, mas aí ele perguntou, mas Deus, ele pode vir aqui e cancelar meu visto? e Deus respondeu, e eu posso cancelar o teu próximo suspiro, você escolhe, então ele pregou, o governador não estava com uma cara feliz, ele saiu sem falar tchau, e aí o pastor falou para a esposa dele, falou, querida, é melhor a gente fazer as balas, e ele vai expulsar a gente daqui, quatro dias depois o governador liga, e ele fala, eu gostaria de almoçar com você, e o pastor falou, olha só que legal, antes dele me expulsar, ele vai me dar comida, então ele foi para o almoço, e o governador disse, domingo eu fui para a tua igreja, sim, eu vi o senhor, e o senhor pregou contra a corrupção, eu lembro disso, e eu não gostei disso, e deixe-me te dizer o porquê, e agora escute o Espírito Santo, encontre a fé, o governador chegou debaixo da mesa, e ele traz para si uma mala, com um milhão de dólares, e ele falou, eu não gostei da mensagem, porque na semana anterior, eu recebi essa propina aqui, de um milhão de dólares, para autorizar um hospital, e enquanto eu escutava você, eu percebi que esse um milhão de dólares, eu roubei do povo de Phuket, na Tailândia, e ele falou, você acha que Jesus pode me perdoar? isso aqui é como você vai pescar, e antes de você jogar a rede de pesca, o maior peixe do lugar, pula no teu barco, te dá um beijinho na bochecha, e ele te pergunta, como que ele pode chegar na panela, para ser frito? o governador então recebe ao senhor, mas ele também convida Jesus, a reinar dentro do governo, ele apontou, ele dedicou então ao pastor, ele nomeou o pastor como um ministro de justiça, e todas as segundas-feiras, e tudo aquilo que estava desalinhado, eles alinhavam, e em um ano só, sete milhões e meio de suborno, foram devolvidos, porque alguém entendeu algo, o que que eles entenderam? eles entenderam, eu sou a igreja, eu não vou para a igreja, eu sou a igreja, eu vou para uma reunião da igreja, mas eu sou a igreja, e no meu livro aqui eu explico, que Jesus apresenta a igreja, não em Jerusalém, mas lá em Mateus 18, ele está num lugar chamado Cesareia de Filipe, era o centro de toda a bruxaria em Israel, e lá havia uma rocha gigante, e no pé dessa rocha tinham quatro prédios, quatro templos, um era um templo para o Deus grego Zeus, o outro era um templo a César, o outro era um templo a Deus Pan, de onde nós temos a palavra pânico e pandemônio, porque ele atraía pessoas com a música, deixava elas loucas e matava elas, e havia um quarto templo ali, que eram os portões do inferno, e Jesus está olhando para esses quatro lugares, e ele diz, sobre essa rocha, eu não edificarei um prédio, eu edificarei pessoas, porque a palavra no grego é a palavra eclesia, e a palavra eclesia significa uma reunião de pessoas, e a palavra eclesia significa uma assembleia de pessoas, e eu colocarei pessoas lá, e os portões do inferno não prevalecerão contra elas, e eu darei a elas autoridade, para poder quebrar e libertar, e é assim que começou a igreja, mas uma pergunta que eu respondo aqui no livro, é que se a igreja é tão importante, e é mesmo, por que Jesus então só menciona a igreja duas vezes? nos quatro evangelhos, somente duas vezes é mencionado, Mateus 16, Mateus 18, nunca mais ele menciona a igreja, porque a igreja já existia, mas era uma instituição secular, é como se eu viesse aqui para o Brasil, e te disseram, eu vou ensinar a vocês como jogar futebol, o primeiro dom que vocês recebem na vida é o futebol, então em Israel tinham três instituições, a primeira era o templo, com sacerdotes, que as pessoas iam para lá, a segunda era uma sinagoga, que é onde as pessoas iam uma vez por semana, as duas eram instituições religiosas, mas a terceira instituição, era a eclesia, a palavra que depois é traduzida como igreja, Jesus não inventou a palavra eclesia, os gregos inventaram, eles governavam as suas cidades através de uma assembleia, uma eclesia, quando os romanos então dominaram o território, pegaram dos gregos, eles mantiveram a eclesia, e quando eles conquistavam o território, eles ali recrutavam as pessoas mais inteligentes, eles levavam esse grupo até Roma, eles faziam deles na cabeça romanos, na educação, na forma de se vestir, na cultura, e então os enviavam de volta, como anciãos, sobre a eclesia, se você lembrar lá em Atos 16, na verdade Atos 19, quando eles tentam matar Paulo, e eles chamam ali uma assembleia, a palavra grega ali é a eclesia, então o que Jesus fez, Ele falou, já existe uma eclesia, e isso vem dos portões de Hades, mas eu não vou lançar uma nova eclesia, onde dois ou três se reunirem, eu estarei no meio deles, e eles terão poder para repreender e para libertar, e é por isso que Ele não teve que explicar o que era, porque todo mundo já sabia o que era uma eclesia, era um corpo organizado, sabe o que são as eclesias hoje? o exército, a delegacia, as escolas, os shoppings, eles são seculares, e é por isso que Jesus disse, o reino de Deus, é como luz, é como água, é como sal, e é como limão, essas quatro coisas, são inúteis, se você as mantiver dentro de um potinho, o sal tem que ser espalhado, a água tem que correr, levedura precisa ser injetada, e é isso que Jesus disse, eu vou ungir as pessoas, e elas vão por toda a sociedade, agora não me entenda mal aqui, eu creio que os prédios das igrejas são muito importantes, eu creio que toda a infraestrutura que nós conseguimos ter é muito importante, mas quando nós pensamos que é isso que é a igreja, que o prédio é a igreja, então nós estamos pensando como católicos, e não como evangélicos, você é a igreja, fala comigo, eu sou a igreja, fala comigo, eu sou a igreja, fala para a pessoa do seu lado aí, você é a igreja, e agora diga comigo, e os portões do inferno não prevalecerão contra mim, porque Jesus disse, eu edificaria minha igreja, Ele está falando de você, quando Ele declara, os portões do inferno não prevalecerão contra você, Ele está falando de você, maior é o que está em você, e é por isso então que Jesus se apropria do termo igreja, mas também quando os romanos ainda não tinham conquistado um território, eles não poderiam estabelecer ali uma igreja, então o que eles colocavam? escuta com atenção, eles colocavam uma coisa chamada conventos, o que que eram conventos? você está pronto? aperta o cinto aí, onde dois ou três cidadãos romanos se reunissem, o poder e a autoridade do imperador de Roma estava com eles, é a mesma coisa que Jesus falou da igreja, Jesus então se apropria do conventos, mas Ele não para por aí, quando os romanos conquistavam um novo território, eles queriam que aquele território se parecesse mais como Roma, então eles pegavam todo o material de construção, eles ludeiam os navios, eles pegavam uma frota de navios, e enchiam de materiais de construção, com todas as ferramentas, com arquitetos, com encanadores, para que eles pudessem ir para esse novo território, construir uma cidade como Roma, e essa frota então tinha um almirante, e você está pronto para isso agora? sabe qual que era o nome desse almirante? o apóstolo, hoje a palavra apóstolo é usada de forma religiosa, mas na época de Jesus era uma palavra secular, o líder de vocês é um apóstolo, e vocês são os navios, e Ele está colocando em você vários materiais de construção, para que você vá então construindo a sua esfera de influência, aquilo que Ele está construindo aqui também, então Ele chamou de eclesia, Ele se apropriou do conceito do convento, Ele se apropriou do apóstolo, e adivinha só o que mais Ele se apropriou? tempo de refeição, Atos 2.42 diz, que todos os dias, a eclesia se reunia, e eles tinham comunhão, eles oravam, eles comiam, e eles conversavam sobre a doutrina dos apóstolos, toda a refeição que você tem com outro cristão, deveria ser uma reunião da eclesia, e é por isso então que eles encheram Jerusalém, em duas semanas, por quê? porque cada refeição era uma reunião da igreja, então Jesus cooptou o conceito de eclesia, Ele se apropriou o convento, os apóstolos, as refeições, e adivinha o que mais? o mercado de trabalho, porque em Atos 19, 10 e 11, nós lemos que Deus estava fazendo, performando milagres extraordinários, através das mãos de Paulo, milagres já são extraordinários, mas quando a Bíblia diz que algo que já é por essência extraordinário, é de fato extraordinário, isso aqui realmente deve ser extraordinário, e o que Paulo estava fazendo em Atos 19, 10? ele estava trabalhando, fazendo tendas, não tinha ar-condicionado, ele transpirava, a transpiração de Paulo, ela mantinha um som, e colocava nas suas vestes, e então eles pegavam as suas vestes, e também o seu lenço, e dava isso para as pessoas, e aqueles que eram enfermos, eles vieram curados, aqueles que estavam endemoniados, eles eram libertos, por conta da unção, e se você acha que isso é raro, e se a gente falar então da sombra de Pedro? Pedro era tão cheio do Espírito Santo, e a sombra dele curava as pessoas, Jesus, então, ele encontrava as pessoas, talvez você não tenha aqui hoje um casaco, mas toda a mensagem de texto que você envia, todo o papel que você assina, quando você é ungido por Deus, isso se torna uma ferramenta poderosa, escute ao Espírito Santo, a igreja, a iglesia, é a única instituição, que tem um ramo, que tem uma filial em cada bairro, e que deveria então ter um agente em cada quadra, agora deixa eu encerrar com isso, o seu objetivo, é exaltar a Jesus em toda a cidade, todo dia, quando você vai para o trabalho, quando você vai para a escola, se conecte com uma pessoa, e no nome de Jesus, traga a presença de Jesus, enquanto você faz isso, Satanás cai, e agora você pode pisotear sobre serpentes e escorpiões, e agora todos encontram o seu caminho para o reino, esse pastor ganhou a ideia, e o anointeo na nossa conferência, esse pastor recebeu essa ideia, e essa inspiração na conferência, tudo o que ele tinha eram 43 membros, depois de 16 anos, hoje ele tem mais de 40 mil pessoas, em vários campos, por quê? porque ele viu um navio, e ele liberou esse navio, ele disse para aquela mulher, você é uma ministra, assim como o pastor de vocês diz para vocês, isso não diminui o pastor, não, o pastor é o técnico, ele é o gerente, ele é o pai, e deixa eu encerrar com esse exemplo, lá na Argentina, a Sida foi lá, um pastor, que tem uma igreja muito legal, ele entendeu que ele deveria transformar aquela província, ao equipar os membros a fazer a obra do ministério naquele lugar, então eu fiz o treinamento, e um dia ele os enviou, e aí ele falou, constrói lá o que você me viu construir aqui, entre esse grupo de pessoas tinha esse motorista de táxi, ele não tinha um grande negócio, ele é um motorista de táxi, mas ele falou, eu não sou um motorista de táxi, eu sou um ministro, isso aqui não é um táxi, isso aqui é uma arca da aliança móvel, ele ungiu aquele carro com óleo, ele orou pelos bancos, ele convidou a presença de Jesus, e quando as pessoas entravam no táxi, se elas estavam endemoniadas, elas ficaram libertas, e as pessoas aceitaram Jesus, mas tinha um problema ali, ele morava num bairro, que era um centro de comando, de todo um cartel de drogas, toda semana, às vezes até todo dia, tinham pessoas sendo assassinadas, ele fazia caminhada de oração, ele ungia com óleo, ele levava pessoas para Jesus, mas o governo estava nas mãos dos traficantes, então ele decidiu se candidatar à prefeitura, e ele ganhou por quatro votos, e aqui quando ele ganhou, eles deram a ele as chaves dos portões do inferno, essa prefeitura aqui, era aqui onde todas as coisas horríveis eram feitas, mas ele pintou, ele consertou, ele convidou Jesus para entrar ali, e ele disse, Senhor, me envia reis e rainhas, pessoas que têm os meios para reconstruir esse bairro, ninguém mais queria ir para aquele bairro, nem a polícia entrava naquele bairro, a não ser que o exército estivesse junto, e quem que aparece? A prefeita responsável por toda a região metropolitana, e por que ela foi lá? Por que não? Isaías 60 diz, levanta-te e resplandeça, e os reis virão o brilho da tua luz, então ela disse, como que eu posso ajudar? Ele falou, nós temos que reconstruir o bairro, e quem que aparece em seguida? O governador, e como que eu posso ajudar? Nós temos que reconstruir, mas antes de a gente reconstruir, a gente precisa expulsar o cartel, e quem que aparece em seguida? O ministro da segurança, como que eu posso ajudar? E ele fala, eu preciso me livrar dos traficantes, esses traficantes, eles constroem como abrigos, e eles sequestram crianças, e colocam eles ali para venderem drogas, em 10 dias, mil soldados com metralhadoras, e todas essas máquinas, eles foram e derrubaram todos esses abrigos, e eles saíram atrás do cartel, porque um pastor, ele liberou um motorista de táxi, para poder entrar nos portões do inferno, e levar ali a glória de Deus que estava naquele igreja, olha o que aconteceu aqui, as ruas foram pavimentadas, a água foi instalada ali, as linhas de gás, olha essa foto aí, olha agora ela como está, essa escola, é a melhor escola da região, olha essa outra foto, uma nova estação de trem, e olha essa aí, esse é o centro de convenções que o Messi se casou, era um lugar que ninguém queria ir, porquê? porquê não? o Brasil está esperando agora, a manifestação, a revelação, dos filhos e filhas de Deus, e isso é você, isso é você, isso é você, e então ele convidou Carlos Anacondia, então eles convidaram Carlos Anacondia, olha para essa foto aí, 10 mil pessoas entraram no reino, porque um motorista de táxi entendeu, eu sou a igreja, e o meu pastor me ungiu, para levar o reino de Deus, e eu encerro com isso, o senhor aí da minha esquerda, ele é o novo governador, ele entrou no reino de Deus, e ele disse então, para o pastor do Gregório, que é o homem de paletó branco, ele falou, eu tenho 50 mil jovens vulneráveis, essas são pessoas que não estão indo para a escola, eles já estiveram aí, estão passando por problemas com ele, e nada consegue ajudar e consertar, mas eu gostaria de construir aí, oficinas de trabalho em propriedades da igreja, para que eles possam aprender a ser eletricistas, encanadores, e eu darei a eles um pequeno salário, mas eles só vão poder retirar esse salário, se eles aparecerem ali com um cartãozinho de frequência, assinado pelo pastor, declarando que eles foram ao mínimo três vezes por semana para a igreja, e que em uma dessas três vezes eles foram estudar a Bíblia, Deus está se movendo, e aí então ele mudou o logo da nossa província, e aumentou o tamanho da palavra fé, porque ele queria que todos soubessem, que não foi por carne, nem foi por sangue, foi pelo poder de Deus, então repita isso comigo, sem Deus não podemos, mas sem nós, Ele não fará, Deus poderia fazer, mas Ele não quer fazer sozinho, você tem que dizer sim a Deus, e então Deus quer derramar essa unção, eu gostaria de ter mais tempo, mas eu não tenho, eu preciso pegar o meu voo, mas você pode adquirir o livro, eu sinto que eu e o apóstolo, nós faremos algumas missões santas juntos, e talvez você possa falar, mas pastor Ed, eu não consigo envisionar São Paulo transformado, eu não sou grande o suficiente, e eu entendo, mas será que você é grande o suficiente, para dar o primeiro passo, o primeiro passo não vai te fazer chegar lá, mas vai te tirar de um lugar onde você está preso, vai te fazer andar, vocês que fazem casas, dediquem os seus, vocês que cozinham, cozinham debaixo de um som, alimentem com suas comidas, as famílias que estão desviadas, comida ungida, então se você está disposto a dar um sim para Deus, eu quero que você fique de pé agora, com as suas duas mãos erguidas, como um soldado, que está se entregando, e eu quero que você repita em voz alta, sim Senhor, sim Senhor, diga sim Senhor, sim Senhor, diga sim Senhor, mas você fala, pastor Ed, eu não sei como, a Virgem Maria, não sabia também, e ela perguntou para o anjo, como é que isso vai acontecer? e o que o anjo disse? nada é impossível para Deus, o Espírito Santo virá sobre você, e você se tornará grávida, e agora mesmo, levante suas mãos, o Espírito Santo, está vindo sobre você, está vindo sobre você, está vindo sobre você, está vindo sobre você, está abrutando, toda cadeia, tudo aquilo que é errado, Ele está te libertando agora, 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 Pai, eu pego a autoridade, no nome de Jesus, e eu quebro, toda maldição, todo laço, toda amargura, eu quebro isso agora, e agora, Espírito Santo, encha-os, encha-os, com tua presença, e agora permaneça na presença dEle, e respire, inspire, respire, respire, e fora, respire, dentro, e fora, você foi cheio do Espírito, então, isso é o que você vai fazer, quando você vai para casa, você abre a porta, e você convida Jesus para entrar, você vai para a cozinha, e dedica a sua cozinha ao Senhor, você vai para a escola, ou para o trabalho, ou para a escola, faz a mesma coisa lá, e da próxima vez que você me vir, você vai ter uma história também, Pai, eu os libero agora, no nome de Jesus, para transformar o Brasil, em nome de Jesus, Amém, 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 Quantos aqui foram, pode abaixar a luz um pouquinho, por favor, quantos aqui foram abençoados, quero que você fechasse seus olhos, essa palavra tem tudo a ver, com o evento que aconteceu ontem, essa palavra te empodera, para você ser enviado, para pregar o evangelho, onde você estiver, você não precisa de um púlpito, para falar de Deus, assim como ele disse, faça do seu trabalho, o seu lugar de pregação, Quantos aqui estão disponíveis, a ser usados por Deus, nesse nível, porque Deus não busca, pessoas capacitadas, Deus busca pessoas disponíveis, e durante muito tempo, eu não quis estar disponível, até o ponto que eu entendi, que eu não podia conter aquilo, que eu estava recebendo, e eu disse Senhor, eu preciso, fazer com que tudo isso, saia de mim, e transforme vidas, não através da minha capacidade, até porque, eu me considero, os menor dos menores, mas pela minha disponibilidade, o que o Senhor procura, são pessoas disponíveis, e dispostas, a servi-lo com todo o coração, se essa pessoa é você, eu gostaria que você levantasse a sua mão, antes disso, talvez você tenha entrado aqui, pode abaixar sua mão um pouquinho, mas talvez você tenha entrado aqui, pela primeira vez, e tenha falado, uau, eu entendo que esse Jesus, que tem transformado vidas, precisa transformar a minha vida também, isso é para você, que nunca entregou a sua vida a Ele, assim como essa mulher de sorvete, que teve uma vida transformada, mas, porque em primeiro lugar, ela se dedicou para Deus, ela falou, Senhor, a minha vida é Tua, então Deus começou a usar a vida dela, para que ela pudesse transformar vidas, assim como os empresários, que Ele falou, e assim como tantas outras pessoas, que tiveram a vida, e foram usados por Deus, para trazer transformação, e salvação, o que acontece em comum, é que todas essas pessoas, um dia decidiram, entregar o coração para Jesus, e fala, Senhor, a minha vida é Tua, e o Senhor faça dela, como o Senhor bem entender, e o Senhor me use, nos lugares que eu preciso ser usado, se você hoje, deseja, entregar o seu coração para Jesus, e fala, Senhor, faça de mim, uma oportunidade, de levar o teu Evangelho, aqueles que necessitam, se essa pessoa é você, eu gostaria que você levantasse a sua mão, onde você estiver, e nós vamos orar com você, levante a sua mão, fique com a sua mão levantada, glória a Deus pela sua vida, levante a sua mão bem alto, para que eu possa te ver, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, você pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus, você que levantou a mão, eu queria que você viesse aqui a frente, por favor, não se sinta constrangido, nós não queremos te constranger, mas a palavra de Deus diz, que existe festa, quando um coração, se entrega a Ele, e nós queremos festejar, esse tempo com você, então se você levantou a mão, saia do seu lugar, vem aqui a frente, nós queremos, orar com você, e ter um tempo com você, saia do seu lugar, mais pessoas levantaram as mãos, talvez você esteja tímido, mas não fique tímido, existe mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus, pessoas disponíveis, fazem a diferença, pessoas disponíveis, fazem a diferença, e amam vidas, nós amamos a presença de Deus, e é por isso, que vocês estão aqui, porque Deus viu algo em vocês, e viu a disponibilidade, e por conta da disponibilidade, de vocês, Deus vai transformar vidas, vocês serão instrumentos de salvação, não somente para os seus familiares, mas para pessoas que necessitam, e necessitam demais, glória a Deus, pela vida desse homem também, glória a Deus, vamos aplaudir gente, porque o que aconteceu aqui hoje, vai ficar marcado na história dessas pessoas, queria que vocês colocassem a mão no coração, e que vocês dissessem assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, em tuas mãos, eu te agradeço, porque o Senhor, me curou, me libertou, e me salvou, escreve o meu nome, no livro da vida, glória a Deus, eu queria pedir para o pastor Rubem, para o pastor Marlena, para o pastor Zé Luiz, que vocês pudessem orar por eles, para que eles sintam o amor da igreja, para que eles se sintam abraçados pela igreja, amém? Enquanto isso, você que está no seu lugar, eu queria pedir, se possível, as luzes abaixassem um pouco mais, para que você não perca esse momento, mas durante essa música, que você possa, tomar uma decisão, e se você quer, de verdade, ser enviado para o Senhor, onde você estiver, no seu trabalho, se você quiser ser usado pelo Senhor, onde você estiver, eu quero que você saia do seu lugar, e venha aqui a frente, saia do seu lugar, e venha aqui a frente, e diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me, envia-me a mim, porque eu vou para onde o teu vento soprar, e eu não preciso entender, porque eu sei que o seu chamado, é maior do que a minha própria vida, sai do seu lugar, e vamos adorar o Senhor, existe uma unção nesse lugar, o que fez de Moisés, salvador do povo, a disponibilidade, Moisés não olhou as dificuldades dele, Moisés não se importou, pela gagueira que ele tinha, pela dificuldade muitas vezes, que ele poderia se sentir a pessoa, menos capaz, de tirar o povo da escravidão, o que fez de Davi, o homem ungido, a disponibilidade dele, obedecer ao Senhor, e honrar Saú, mesmo quando Saú, não merecia ser honrado, os apóstolos do Senhor, a disponibilidade de largar a mão, do seu trabalho, para seguir um chamado, o que Deus espera de você hoje, é que você saia daqui, transformado e impactado, sabendo que você não precisa, de um púlpito, de um microfone, para falar do amor dele, sabendo que não existe formas, adequadas, ou maneiras, que eu digo assim, uma forma, um modelo exato, para você levar o Evangelho, você pode ser usado, onde você estiver, se você se dispor, a ser usado, e você vai entender isso, quando você entender, a importância do seu chamado, a importância, que você tem, de trazer salvação, para a vida de alguém, deixa eu te falar uma coisa, você é muito mais, do que você pensa, que você é, e é por isso, que a palavra de Deus, diz, eu sei os pensamentos, que tenho sobre vós, são pensamentos, de paz, e não de guerra, o que o Senhor, está te falando hoje, é, eu sei, os pensamentos, que eu tenho sobre você, meu irmão, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, para transformar, o teu trabalho, deixa Deus te usar, para transformar, a tua faculdade, deixa Deus te usar, para transformar, a sua vizinhança, deixa Deus te usar, para você, para que você, seja um instrumento, de transformação, na nossa sociedade, amém, levante suas mãos, Senhor, estamos aqui pai, como tua igreja, pedindo que o Senhor, nos use, pedindo que o Senhor, nos dê estratégias, pedindo o Senhor, para que o Senhor, nos capacite, nos empodere Senhor, com teu Espírito Santo, Espírito Santo, venha sobre nós, e nos dê um Espírito, de ousadia, nos dê um Espírito, de ousadia, que nós possamos, ir aonde, ninguém quer ir, falar com quem, as pessoas, não querem falar, Senhor, que o Senhor, nos leve a loucura, lugares, para resgatar vidas, resgatar pessoas, das drogas, da prostituição, Senhor, das dependências, dos vícios, do pecado, Senhor, use as nossas vidas, nós queremos mais de ti, mais do Senhor, eis aqui, os teus filhos, pai, que se dispuseram, a estar aqui, à frente, dizendo, o Senhor, me envia, eis-me aqui, por isso eu peço, que o Senhor, guarde essa palavra, no coração, de cada um deles, e que no momento, de dificuldade, eles não se esqueçam, de que o Senhor, é poderoso, para fazer infinitamente, mais, eu peço, pai, que o Senhor fale, ao coração, de cada filho seu, e que eles saiam daqui, com uma palavra, poderosa, guardada no coração deles, em nome de Jesus, de quem mais do Senhor, quem mais do Senhor, quem mais do Senhor, quem mais do Senhor, isso eu pude. Obrigado.